Vamos te pôr pra Jesus, vai! É, tchau! Ô, glória a Jesus! Nossa, toca a boca a Jesus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! O Senhor, do brilho blanco Ele faz o seu sobrenatural Faz prisioneiro ser governador Faz prisioneiro ser governador Este reino, meu senhor É o mesmo mundo mundo Abri uma vermelha e o praça é o passar Vem, papai! Abri uma vermelha e o praça é o passar Fez machado flutuar Fez gigante rima ao chão Ô, glória a Deus! O sonho de José foi realizado E apesar de malvado Ele foi o campeão E a igreja vai falar que Deus é fiel Porque Ele é Deus é fiel Para cumprir Tudo que te prometeu Deus é fiel Siga na posição Não precisa de mim Irmão Ele luta por você Deus é fiel Para cumprir Para cumprir Tudo o que te Prometeu Olha a espadinha de Jesus Os planos de Deus São assim Pra você e para mim E com esses planos Levanta a mão para o alto Pra clarecer, bater a palma pra Jesus O Brasil inteiro O Brasil é de Jesus O Maranhão é de Jesus Tchau 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 O Senhor tem um campo Ele faz o sobrenatural Faz brisioneiro sem governador Este é o meu Senhor Agora é que a gente está fazendo E o lar vermelho Mas vai passar Desmanchado O futuro Fez gigante virar O grande milagre de Deus Tô feliz